Música A 98 Night Studios, fundada em 1995, não era muito conhecida, apesar de ter lançado games como Twist The Metal 3 e Cool Border 3. Portanto, o lançamento de Sinful Filter foi muitíssimo bem-vindo, e deixou clara a intenção da empresa de participar também do ramo dos jogos de ação, competindo em empresas como a Konami, a Capcom. Sinful Filter conseguiu seu espaço misturando toques já encontrados em outros games, mas misturando em uma experiência única. Nessa análise, você saberá por que se tornou um dos maiores sucessos do mundo dos games, mais inovador do ano de 1999. Os gráficos de Sinful Filter não são perfeitos. Os personagens são bem feitos, os cenários são realistas e cheios de detalhes que impressionam o jogo de ação. Encontra tudo o Sinful Filter poderia encontrar em qualquer lugar do mundo real, como ruas, possuem placas, possuem estabelecimentos bem demarcados, carros que explodem, postes iluminados, enfim, um capricho em detalhes notável. Muito mais coisa pode ser destruída, apesar de não estar lá, para isso, como copos, garrafas, janelas, lâmpadas, placas indicativas e outras coisas de vidro. Uma riqueza muito boa que permite a interação com o cenário é impressionante, porém, são os detalhes que encontramos principais defeitos dos gráficos. A falta de resolução nos cenários os torna muitas vezes feios e excessivamente encerrilhados. Os vídeos de animação são feios também, mas estão longe de serem primorosos. Eles, mas poderiam ter sido mais caprichados. Sinful Filter possui uma boa dublagem com os personagens, com direito a uma boa interpretação de voz, inclusive sotaques interessantes de se ouvir, que se destacam bem na personalidade de cada personagem. Também possui bons efeitos sonoros, principalmente de tiros e explosões. Dá para medir facilmente a distância de uma explosão pelo som que ela faz. Por exemplo, com alguma perspicácia, podemos até nos orientar sobre onde está o inimigo e pelo som do tiro, se está perto, se está longe, em um plano elevado ou no mesmo nível que a gente. Também podemos identificar a arma que ele possui pelo som do tiro, uma vez que cada arma possui um som característico. Ao andar por pisos de sons diferentes, também ouvimos sons diferentes, quando andamos no concreto, no metal ou na madeira, por exemplo. Sem contar as músicas excelentes que permeiam cada combate, cada batalha contra chefe, cada perseguição, dando um clima de suspense e de adrenalina a cada momento. Sempre entra a música certa no momento certo. Um dos pontos fortes do jogo é a jogabilidade de Sinful Filter. Ela se encaixa bem em qualquer situação, seja quando se procurar para bancar o franco-atirador, quando se quer eliminar todo um exército de inimigo ou quando se quer simplesmente seguir sem ser visto. Há comandos que funcionam bem em qualquer situação. A falta de um comando que faz com que Gabe ande devagar e suprindo seu movimento, que ele pode realizar agachado, segurando o X, Gabe possui movimentos eficientes e variados. O sistema de mira, tanto automático quanto manual, funciona bem e não deixa o jogador na mão. Caso o combate com o par-corpo não estiver funcionando, role bem para longe e se esconda atrás de uma parede e tente o headshot, como um bom agente treinado faria. Há comandos para agradar todos os tipos de jogador, desde que gostam de uma ação ou stealth. Aos que gostam de tirar o teu pesado, é de tirar o fôlego. Sinful Filter não possui nenhum defeito em relação à diversão. A ação corre solta em todo instante, e nós sentimos um filme de ação a todo momento, seja quando estamos procurando por alguma bomba em Sinful Filter, ou quando estamos protegendo de um esquadrão de bombas, enquanto ele desarma a bomba, ou quando estamos lutando contra um chefe estrategicamente protegido. A ação não enjoa, pois ela varia constantemente, nos pedindo às vezes para resolver quebra-cabeças, ao melhor estilo de plataforma, ou para agir secretamente e variando as situações. anima bastante o jogador, além de extinguir facilmente uma fase da outra, pelo clima de proporcionando, por exemplo, o empenho de fugir da mesmice, e por preocupar com detalhes. Infelizmente, Sinful Filter não foi feito para jogar mais de uma vez. Não há nada e nenhum detalhe nele que nos anime a jogar pela segunda partida. Nenhuma nova animação, nenhuma sequência, nenhuma missão extra, nada. Não há sequer uma versão multiplayer, as missões não são avaliadas, e, então, não poderemos fazer com uma corrida contra o tempo, ou, por melhor que performance, a um modo de dificuldade hard. Mas, ela só pode se conseguir através de um código especial de cheat. Então, teoricamente, ela nem deveria estar no jogo, e não é válida. Podemos até assistir a todos os vídeos do jogo no cinema, mas isso não é de longe gratificante. Uma pena, sem dúvida, podemos afirmar que a 989 Studios teve um empenho quase zero de elogividade. A 989 Studios pegou três dos estilos mais poderosos do momento, o jogo de terceira pessoa, o tiro, stealth de ação e plataforma, e criaram um jogo com o melhor de cada estilo, todos juntos numa mistura que funciona muito bem, e é bem sólida. Não a primeira vez que o jogo de ação com característica de stealth, aparece no mercado, mas é raríssimo encontrar um game com essa mistura funcionando tão bem quanto o Sinful Filter. Elementos de plataforma também foram muito bem feitos e distribuídos, deixando a interação imediata com os cenários algo inusitado. Num jogo como este, Sinful Filter não possui uma essência inovadora, mas conseguiu feitos que nenhum outro game havia conseguido até então, servindo de patamar de qualidade para os outros jogos que viriam a tentar algo do gênero no futuro. Além disso, sua jogabilidade possui elementos que deveriam ser obrigatório em todos os games. Está longe de ser uma cópia, tanto que se tornou um jogo referência. Sinful Filter trouxe uma mistura interessante de estilos, levando os jogos de ação a outro nível, e incrementou diversos detalhes que seriam utilizados muito no futuro como referência. A história é muito bem contada e representa detalhes interessantes que devem ser conhecidos por qualquer fã da série. Sinful Filter é um jogo obrigatório para aqueles que gostam de uma ação e estratégia, mas mantenha a atenção e é preferível pegar uma ISO, pois provavelmente você só jogará esse jogo uma única vez. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, para que possamos ter mais views. Valeu, falou, fique com Deus, até a próxima. Fui! Fui!